sobre o Hospital Regional do Câncer de Passos, que está aí com as suas campanhas. Na busca constante por inovação, o Hospital Regional do Câncer possui várias campanhas de cunho solidário para ajudar na manutenção e melhorias do hospital. Pois é, e hoje nós estamos aqui com o Rodrigo César, ele que é líder de captação de recursos do Hospital Regional do Câncer de Passos e ele irá nos explicar sobre essas campanhas solidárias e uma especial, a campanha do cofre, não é isso mesmo, Rodrigo? Seja muito bem-vindo ao Onda Oeste aqui, aos estúdios. Bom dia ao Edgar, a você, João Vitor, ao Daniel, que estão aqui presentes no estúdio. É um enorme prazer estar aqui na Onda Oeste. Rodrigo, fala para nós sobre essas campanhas. O hospital tem várias campanhas solidárias ao longo do ano. Sim, Edgar. O Hospital do Câncer hoje, a campanha carro-chefe, vamos falar assim, é a campanha Casa Amor. Inclusive, só falando um pouquinho dela, a gente finalizou ela dia 11 de março de 2023 e essa campanha, a ganhadora foi da cidade Uberaba, a senhora Maria Aparecida de Souza, aonde ela comprou, fez a doação e conseguiu o bilhete número 12.793. Lembrando, Edgar, que esse bilhete no dia 11 de março não foi o bilhete sorteado. O bilhete sorteado foi o número 12.764. Porém, o que acontece? Conforme o nosso regulamento, o número mais próximo é que ganha. Então, a ganhadora Maria Aparecida de Souza já está agora com os trâmites aí, ela ganhou um apartamento mobiliado, decorado, pronto para morar. Aí nós temos outras campanhas, que é a campanha do café, que é a nossa região ali, a região de Paço, Nova Resende, Bom Jesus, Guaxupé, é uma região com muito café, aqui em Piuí também, que também é muito forte essa campanha do café. Temos a campanha da Safra Solidária, que é a campanha da soja também. Temos a campanha da empresa parceira, onde a empresa quiser ajudar a partir de R$100 por mês, e aí ela não tem limite, aí ela ajuda com o quanto puder. E temos a campanha do cofre, que é essa campanha que nós vamos estar falando hoje aqui na cidade de Piuí. Eu venho aqui hoje fazer um apelo, esses cofres, eles estão espalhados por todo o comércio da cidade de Piuí. E às vezes, Edgar e João Vitor, tem pessoas que não têm condições de fazer uma doação de R$10, de R$15. Às vezes, a pessoa tem condições de fazer uma doação de R$0, 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 R$0. Então, esse cofre dá a oportunidade de todas as pessoas participarem da campanha do hospital. Então, a pessoa vai no supercato, faz as suas compras, ela recebe um troco ali, que seja R$0, 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 R$0. Até eu faço um apelo para quem aqui em Piuí não tem o cofre ainda. Se vocês quiserem que nós, do Hospital do Câncer de Paz, Setor de Capitação de Recursos, coloque o cofre, você pode estar ligando no 035-3522-6169, ou pelo nosso WhatsApp também corporativo, que é o 035-992-54-3548. E lembrando também, Edgar, que nós temos uma equipe que recolhe esses cofres. Então, a cada três meses, nós temos uma equipe aqui que faz toda a troca dos cofres. Lembrando que o comércio, às vezes, a gente sabe dessa dificuldade de moeda. Então, a gente vai ali no supermercado, a gente troca as moedas ali com o próprio proprietário, com a própria gerente do supermercado. Então, as moedas também ficam para o comércio. Então, é importante isso, que hoje é muito difícil essa questão das moedas. Lembrando, então, que você que não tem o cofre ainda, hoje nós estamos aqui em Piuí. Na verdade, nós estamos aqui desde terça-feira. Então, foi terça hoje, amanhã volta de novo. Então, caso alguém queira entrar em contato, pode entrar em contato aqui também com o pessoal da Onda West. Eles estão autorizados a passar os nossos contatos. E nós vamos até você para levar o cofre aí, que é muito importante. O ano passado, Edgar, esse cofre, o ano todo, em toda a nossa região, gerou um valor de R$ 133 mil. Que bom, hein, Rodrigo? E diga uma coisa, o que já foi conquistado com essas campanhas de doação? Bom, Edgar, o hospital tem 12 anos, o serviço de oncologia, 20 anos. E é esse trabalho em questão dos cofres, que o cofre foi uma das primeiras campanhas ali do Hospital do Câncer de Passos. E esse dinheiro hoje vai para manutenção e o custeio do hospital. Hoje, lógico, o governo do estado, o governo federal repassa, através de emendas parlamentares, todo o par de recursos, porque o hospital hoje é SUS. Mas tem uma parte dele que nós temos que está fazendo um... Agora me fugiu a palavra de um... Como que chama a palavra? Remanejo? Não é um remanejo, né? Seria um aporte, vamos falar assim. A palavra é um aporte. Nós temos uma meta de R$ 15 milhões. Então a gente tem que fazer esse aporte de R$ 15 milhões. Que seria a nossa meta da captação de recursos. Só que a meta de R$ 15 milhões é através de todas as campanhas. Que não é fácil nós conseguirmos, né? O ano passado a gente ainda não fechou ainda todos os valores ainda aí. Mas deve estar chegando em torno de R$ 13 milhões. Rodrigo, você trouxe aqui para mim, para nós, números expressivos em relação à quantidade de pessoas que são atendidas de PIUI no Hospital do Câncer. Você traz aqui um total de 938 pessoas desde que iniciou lá em 2004 o atendimento. Exatamente. E o que chama atenção aqui, os principais tipos de câncer, os três tipos de câncer com maior atendimento no Hospital do Câncer em relação a pacientes de PIUI. Primeiro, câncer de pele, 326 pessoas. Depois o câncer de próstata, 144 pessoas. E em terceiro lugar, o câncer de mama, com 122 pessoas. Às vezes a pessoa nem pensa no câncer de pele ter essa proporção tão grande. Fala-se muito em câncer de mama, de próstata. Mas a pele é o que está exposto ao sol diretamente, né Rodrigo? Com certeza, né? Então é por isso que nós aqui somos captadores de recursos, né? Mas isso a gente pode comentar. Hoje, sem dúvidas, esse sol. Então aqui nós somos, nossa região é uma região bem rural, vamos falar assim, né? Então tem os produtores rurais que às vezes vai ali na panha, no café ou na soja. Então usar um chapéu, passar um protetor solar, isso é muito importante, né? Edgar, João Vitor, que hoje até o computador que nós estamos aqui emite os raios UV também, as próprias lâmpadas, né? Então é importante o uso do protetor solar, né? Bem, a gente tem que prevenir sempre, como você está dizendo. Mas se acontecer, nós temos aqui perto de nós, na porta da nossa casa, um hospital de referência nacional. Nacional. Pela sua grandiosidade, pelo seu acolhimento. E tem uma diferença, Rodrigo. Não só em estrutura física e equipamentos. Sim. O meu pai fez tratamento lá de câncer de próstata, e ele fez, foi várias vezes lá. E o que ele sempre relatava para nós é que era uma segunda casa. Um acolhimento humanizado que, assim, dava gosto. De frequentar aquele local para fazer o tratamento da doença. Então, assim, nós temos que destacar essa parte humana, porque afeta muito o psicológico da pessoa, a partir do momento que ela recebe a notícia que ela está com aquela doença, né, João? Então, aí, a questão humanística ali é fundamental. Com certeza, Edgar, hoje o hospital, como nós falamos, o hospital da solidariedade. O hospital hoje, para quem já passou por lá, como você já passou com o seu pai, eu dando um testemunho pessoal, a minha mãe, o ano passado foi feito um diagnóstico, e, infelizmente, ela teve aí o diagnóstico de um câncer, um carcinoma mucinoso na mama direita, onde ela teve que retirar a mama direita, 100%, e também tirar dois linfonódromos. Graças a Deus aí, né, ela fez todo o tratamento, fez a quimioterapia, e hoje ela está bem fazendo tratamento. Mas não é porque é mãe do Rodrigo, é que é mãe, pai do Edgar, ou que, às vezes, é o pai de algum prefeito, de algum vereador, o hospital não faz extinção de pessoas. Então, a gente vê, faz oito anos que eu estou no hospital, a minha formação mesmo, como profissional, é administração, administrador de empresas, e eu nunca imaginei que ia trabalhar num hospital de câncer, né? Eu tinha até pavor de escutar essa palavra. Porém, o Hospital do Câncer de Passa, ele trabalha essa palavra do câncer muito leve, né? Então, as pessoas hoje, quando você fala do hospital do câncer, é como você falou, tem pacientes que chegam lá, são muito bem tratadas, os médicos ali, as enfermeiras, assistentes sociais, todos ali, o pessoal da recepção, tratam muito bem os pacientes, né? Então, quando a pessoa chega lá, a pessoa está muito fragilizada, passa pelos psicólogos, para você ver, a última pessoa que o paciente oncológico conversa é com o médico. Então, tem todo um trabalho ali com psicólogo, assistente social, até chegar no médico. Então, isso é importante. A pessoa chega no médico ali preparado. E eu gostaria de falar, Edgar, o Hospital de Passa hoje, nós temos que ter orgulho do Hospital do Câncer de Passa. Aqui, Piuí, hoje, o hospital não é lá de Passa, é de Piuí também, né? Então, a toda a população de Piuí que está nos escutando pela Rádio Andoeste, ou está assistindo aí pelas redes sociais, né? Nós temos que ter orgulho. O Hospital de Passa hoje, o Edgar, ele é um centro oncológico hoje. Nós só temos quatro centros oncológicos em Minas Gerais. Hoje, nós somos um CACOM. Então, tem dois em Belo Horizonte, um em Muriaé e o outro aqui em Passa. É lógico que tem outros hospitais de câncer em Minas Gerais. Então, isso é importante. Isso vem mais verba para Passa, tem mais especialidades. Então, assim, a gente está muito bem amparado em Passa. Ô, Rodrigo, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Como você bem disse aí, o Hospital Regional do Câncer de Passa, ele atende a macro região aqui. E, com isso, tem as despesas, né? Como você bem citou, eu gostaria de saber quanto, mais ou menos, é uma despesa ali do hospital, assim, diária e mensal. É, hoje, o João Vítor, o hospital, nós temos uma região aí de 67 cidades, né? Se a gente contar aquela cidade que tem um, dois, três pacientes, o Hospital de Passa já passou de 100 cidades, né? Do estado de Minas, tem várias cidades fora da nossa região que são atendidos aqui. Eu posso falar na cidade de Bom Despacho, Andradas, Paraguaçu, porque, além de atender os pacientes oncológicos, hoje já são mais de 13 mil pacientes que nós atendemos Passos. E nós temos quase 100 crianças que são atendidas lá. Então, o que acontece? O Hospital Hoje de Passos, nós temos dois oncologistas pediátricos. E isso também é um ganho muito grande para nós, tá? E, em questão de custos, eu vou falar o geral para você da Santa Casa, tá? Isso é uma média. Por que que eu estou falando de Santa Casa de Passos? Porque o Hospital do Câncer de Passos é um braço da Santa Casa, tá? Então, o que que tem no Hospital do Câncer? O Hospital do Câncer tem ali a quimioterapia, a bracterapia, a radioterapia, a cirurgia é feita dentro da Santa Casa. Santa Casa, refeitório de funcionários, dentro da Santa Casa, lavanderia, dentro da Santa Casa. Então, é um braço, tá? O custo geral hoje é em torno de 600 a 700 mil reais por dia. Por dia? Por dia. Então, isso é de 600 a 700 mil reais por dia. Isso geral Santa Casa. É um preço muito alto, né? Mas é muito alta a despesa. Com certeza. Então, é uma despesa alta. O nosso sistema, a gente tem que elogiar o sistema SUS. Tem que elogiar. Muitas vezes as pessoas falam do SUS, mas é o melhor sistema que existe hoje, sem dúvida. No Brasil, sem dúvida, é o SUS. A gente viu isso na própria pandemia. Exatamente. Que o hospital, inclusive, foi referência na pandemia. Ficou em 12º no ranking nacional. É uma referência. Realmente, nós estamos muito bem servidos aqui na nossa região. Estamos. Com a Santa Casa de Passos e também com o Hospital Regional do Câncer de Passos. Rodrigo, só para a gente encerrar aqui, eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto. Nós trouxemos aqui ontem uma reportagem sobre a chegada de um novo equipamento lá para o hospital, que é o PET-SCAN, algo que vai revolucionar ainda mais o atendimento aqui para a região e que pouquíssimos hospitais têm esse equipamento aqui no estado de Minas, que está no Brasil. Pois é, Edgar e João Vítor. Muito boa essa colocação e está falando nessa questão do PET-SCAN. Nós recebemos o PET-SCAN na última sexta-feira. Lembrando também que a gente tem que falar, porque é importante a população da nossa região de Piauí saber. Esse aparelho foi através de uma emenda parlamentar do deputado estadual Cássio Soares, que fez essa emenda, no valor de 5 milhões de reais. E, pois é, ele fez essa emenda, o aparelho chegou. O aparelho está em passos, foi descarregado na última sexta-feira, um aparelho da CIMS. E da Alemanha, né? Como até toda a diretoria estava lá, o Daniel, nosso superintendente, nosso provedor também, doutor Vivaldo Soares, corpo clínico também, irmandade da Santa Casa Misericórdia de Passos, estavam presentes. E também lideranças ali da cidade de Passos. E agora, Edgar, vai ser um ganho, é, já é um ganho enorme para a nossa região. Hoje, esse aparelho de PET-SCAN só tem em grandes centros, né? Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, São José do Rio Preto, Belo Horizonte. E ele, se Deus quiser, ele vai estar em funcionamento em breve, porque ele já está em passos. E para nós fazermos agora, nós temos um ambulatório. Esse ambulatório que tem um preço estimado aí em 10 milhões de reais. E, nessa questão, a gente precisa da ajuda de toda a região. E eu gostaria também de enfatizar que a cidade de Piuí hoje é a terceira cidade com mais atendimento em passos, né? Então, a cidade de Piuí hoje é, como nós falamos aqui, 800 e 938 pacientes. Então, é muito importante a participação de quem é de Piuí, fazer a sua doação, né? Às vezes, você não pode ajudar com muito, mas que ajude com 5, 10 centavos, 15 centavos. Às vezes, ajuda com 10 reais no cartão, no carnê, né? Mas ajude o hospital, né? Nós temos uma... nós nos preocupamos com duas coisas em passos muito importantes. A primeira é o atendimento do paciente. E a segunda é a prestação de contas, né? Então, assim que fechar lá os dados, tudo direitinho, a questão da campanha Casa Amor, eu me comprometo também de estar dando uma entrevista aqui na rádio, para nós passarmos essas informações também do fechamento da campanha Casa Amor 2022 e 2023. Lembrando também, Edgar, que a partir do dia 12 de março desse ano, já começa a sétima campanha. E agora nós estamos aí definindo o próximo prêmio, se vai ser um apartamento ou uma casa. Muito bem. Então, para você que está acompanhando o Jornal da Onda, o programa do meio-dia, você pode, ao fazer as suas compras aí no supermercado, no comércio de Piuí, deixe lá um troquinho na caixinha, lá no cofrinho, que vai ser muito bem utilizado e empregado para a manutenção do Hospital Regional do Câncer. A gente quer fazer essa doação para não ser preciso utilizar, mas se precisar, nós temos aqui na porta da nossa casa um hospital belíssimo, com infraestrutura fantástica, que pode dar o tratamento que merecemos. Rodrigo, eu quero te agradecer, colocar a Rádio Onda Oeste à disposição, para outras informações aqui para a nossa comunidade. Muito obrigado e parabéns aí, sucesso pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Edgar, obrigado a todos vocês aqui da Onda Oeste. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Vou deixar o telefone lá da captação, é o 035-3522-6169 ou o WhatsApp aí, 035-99254-3548. Centavos do seu troco podem fazer a diferença. Um grande abraço e fiquem com Deus.